Théo, Théo, pelo amor de Deus, liga rápido com o doutor Alberto, a mamãe ouviu tudo no rádio, já tá sabendo do Alexandre. Sônia, pelo amor de Deus, larga isso daí, pega lá o remédio de depressão da mamãe. Ô Maria, é, dá uma parte lá pra parando, por favor, tá? Filho, o que que eu ia acontecer com o bebê? Nada, meu bem, vai brincar, vai brincar. Nada, Théo, pelo amor de Deus, ele tá no Alberto. Calma, tô ligando. Calma. O que é isso? Não entendo. Isso é uma intimação pra Lisandra Barbosa comparecer nessa delegacia até amanhã às oito da noite. É minha filha? Mas por quê? Ela não está? Deve estar no serviço, entende? Então, por gentileza, só entregue esse papel nas mãos dela o mais rápido possível, ok? Passar bem, até logo. Vai. E será que ela aprontou agora? Ô Zeca! Vem cá, vem cá, tá? Vem cá, vem isso aqui. Ih, pai. Sujou, hein? Comparecer na delegacia, tua irmã não fez nada. Não sei não, pai, ela anda muito esquisita. Ainda ontem só tava comentando isso. Meu Deus do céu. Mas em quem encrenca será que ela foi se meter? Não sei. Mas boa coisa não deve ter sido, porque a polícia não anda atrás de gente direita. Ai! Pronto, pronto. Que coisa feia, hein, dona Mara? Que susto que a senhora deu nas pessoas, hein? Ai, que injeção mais doída é essa, viu? Vai passar, mamãe. Eu tô fazendo aqui massagem, ó. Vai passar. Se encaroçar, eu boto uma bolsa de água quente. Mas não vai encaroçando, não. Vai passar. Vai encaroçando. Ai, fica quietinho aqui. Mãe, a vovó tomou injeção? Tomou, não chorou, não dói nada, não. Vai brincar, vai, Paty, vai. Vovó tá com um pouquinho de dor de cabeça. Por quê? Por quê? Porque você vem agora com o papai. Vamos lá. Oi, Dé, depois mamãe vai brincar com você, tá bom? Se não, o Alberto vai pegar aquela injeção, vai dar em você. Odel! Vamos lá, amor, vamos lá, vamos lá. Não é da valenda que ela não tem medo de injeção, não. Filho, descança aqui, tá? Tá tudo bem com ela. Não se preocupe, tá tudo bem. É. É de família, né, Alberto? Você sabe que eu também, né? Mas você tem acompanhado o cardiologista? E eu aguento o médico? Só você. Deus é que sabe qual vai ser a minha hora. Alberto. Certo. Te contaram o que o Alexandre fez? Contava, sim. Ah, meu Deus do céu. Enfrentaram a polícia, Alberto. Esse menino vai acabar me matando. Desde pequeno que ele sempre foi assim, sabe? Sem juízo, sem juízo nenhum. Filha. Oi, mãe, fala. Vê quando é o dia da visita que eu quero falar com ele. Claro, mãe. Claro, mãe, fica preocupada. Então, vamos combinar o seguinte. Quando vocês duas forem visitar, eu faço questão de ir junto, hein? Aham. Olha só, então... Que bom, que bom. Iremos os três. Hum? Tudo bem? Tudo bem? Música, mantém. Lá, teatro. Tá bom. Tá bom. Tchau. Tchau. O que é? Ai, não acredito. O que a polícia quer com você, Elisa? Não sei, eu não fiz nada. Se você quiser eu te acompanho na delegacia. Não. Elisa, o que está acontecendo? Fala para mim. Espera aí, Zeca. 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 Fui a poder ver o revólver para Alexandre na delegacia, entendeu? Eu vou ser presa, Zeca. Meu Deus do céu.